Olá, boa noite. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto aqui em Brasília e acompanhar uma entrevista coletiva sobre a medida provisória que institui o Programa de Proteção ao Emprego. Todos vocês, cumprimentar mais uma vez meus colegas ministros, dirigentes sindicais, representantes empresariais que estão aqui conosco e participaram desta atividade com a presidenta Dilma Rousseff. A presidenta Dilma Rousseff acaba de assinar medida provisória instituindo o Programa de Proteção ao Emprego e ao mesmo tempo acaba de assinar o decreto já regulamentando este novo programa de tal forma que nós tenhamos, o governo está preparado para responder rapidamente a operação deste novo programa. Quais são as bases deste programa? Rapidamente, faça o favor. O sentido deste programa é proteger emprego. Nossa economia passa por um momento de dificuldade, de retração de alguns setores da atividade econômica do país e nós queremos, com este programa, estimular a manutenção do emprego. Portanto, este é um programa para assegurar emprego. Faz parte de um conjunto de outros programas que nós chamamos das políticas públicas ativas de manutenção de emprego. O governo, com esta resposta, com este programa, está dando resposta a uma agenda proposta pelas centrais sindicais e por setores empresariais. Nós estamos, portanto, respondendo com diálogo positivo a uma proposta que teve como origem as centrais sindicais e os setores empresariais. Empresariais como a Anfave e a Abiquim, que nos acompanham neste momento. Nós queremos, portanto, manter empregos. Esta é a orientação clara da presidenta Dilma Rousseff. Manter os vínculos empregatícios de longo prazo. Permitir que as empresas preservem a mão de obra qualificada. Grandes investimentos na qualificação, no treinamento dessa mão de obra. Preservar, com redução de custo para as empresas, significa ter uma visão de médio prazo, de preservação do emprego e preservação de produtividade na atividade econômica e nas empresas do nosso país. Manter as condições e as contribuições previdenciárias, tributárias. E fomentar e estimular a negociação coletiva das relações de trabalho. Todo este programa tem como base a negociação coletiva entre empresas e sindicato. Portanto, ele tem um componente forte e estimulador de um diálogo nas relações de trabalho. Como é que funciona o programa? O programa permite uma redução de até 30% da jornada de trabalho e até, proporcionalmente, 30% da redução do salário do trabalhador. A novidade é que o governo complementa metade dessa diferenciação salarial. Portanto, o governo até 50% da redução salarial será completado pelo governo. Esta complementação, ela está limitada a 65% do valor máximo, hoje, da parcela de segundo desemprego. Vocês estão lendo R$ 900. Significa dizer que, para aqueles trabalhadores que recebem até R$ 6 mil e que estarão num programa que prevê 30% de redução salarial, ficará assegurado 85% da remuneração desses trabalhadores. Vamos ver alguns exemplos. Não poderá haver demissões durante o período de adesão-emprego e este é o núcleo central deste programa. Durante o tempo de vigência deste programa, não poderá haver demissões. E mais, o programa estabelece como contrapartida de que, terminado o programa, no prazo mínimo de um terço da vigência do programa, também não poderá haver demissões. O exemplo é claro. Seis meses de vigência do programa, dois meses de garantia no emprego. O programa pode ter seis meses de duração, podendo ser estendido até 12 meses no máximo, o programa. Como nós estamos trabalhando num cenário que queremos de curto prazo, o prazo de adesão a esse programa está delimitado até 31 de dezembro de 2015, e vigência durante todo o ano de 2006. Obviamente, o governo está analisando permanentemente o cenário da economia e do mercado de trabalho no nosso país. Fica constituído, por decreto presidencial, um comitê gestor deste programa, que será liderado pelo Ministério do Trabalho e terá composição do Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, Ministério do MEDIC, Ministério da Indústria e Secretaria Geral da Presidência. Em 15 dias, este comitê apresenta um conjunto de informações para indicadores, para enquadramento dos setores em crise. É muito importante esta ideia. A ideia fundamental é que as empresas que venham a participar deste programa façam parte de setores em crise. Crise aqui significa redução de produção e de vendas, e nós vamos estabelecer esses indicadores. Portanto, não se trata aqui de permitir, por qualquer equívoco de desempenho empresarial, de opção empresarial, permitir a entrada nesse programa. O programa é destinado a proteger empresas de setores atingidos por uma crise que queremos temporária, de produção e de vendas. Vamos adiante? São exemplos em relação a três faixas salariais. R$ 2.500,00, vocês estão vendo na coluna da esquerda, na primeira coluna uma condição normal, e na segunda faixa, a condição operacional do programa. Ele terá com 30% de redução R$ 1.750,00, a complementação governamental de R$ 3.75,00, que completa 85% do salário do trabalhador. Há um tema muito importante que o recolhimento das contribuições se dá sobre o conjunto do salário recebido pelo trabalhador de 85%. Vamos adiante? Há um segundo exemplo com um trabalhador com uma remuneração de R$ 5.000,00 e tem, portanto, preservado 85% do seu salário. E há uma terceira situação com R$ 8.000,00, que na medida em que há um teto de contribuição da complementação em 65% do salário de desemprego, este trabalhador terá 81% do salário original. O que nos parece muito importante é que é uma faixa que abrange a imensa maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras, que é um teto salarial de R$ 6.000,00. Todos, trabalhadores e trabalhadoras que têm salários de até R$ 6.000,00, terão assegurado 85% da sua remuneração durante esse período, em caso de terem uma redução máxima de 30%. Só como referência, esta flutuação pode ser de 20%, pode ser de 10%, de 15%. Portanto, nós achamos que é uma cobertura importante e positiva. Vamos adiante? Aqui há um cenário que mostra aquilo que nós consideramos este programa como um programa inteligente. Nós estamos dialogando com os trabalhadores, com o setor empresarial, recolhendo experiências de outros países, Alemanha, uma referência forte, e outros países. Mas que há uma relação positiva, na medida em que os investimentos, que os gastos, que as receitas são feitas para assegurar emprego. Esse é um conceito muito importante e estratégico desse programa. Aqui é um exemplo claro de uma virtude fiscal desse programa em relação à perda de emprego, na medida em que nós temos no país um programa que vocês conhecem, que é o seguro-desemprego. Quando nós criamos uma situação hipotética, construímos um cenário e comparamos 50 mil trabalhadores e trabalhadoras demitidos e, portanto, entrando a sessão do seguro-desemprego. E quando comparamos uma condição desses mesmos 50 mil trabalhadores mantidos no seu emprego, nós temos, inclusive, enormes virtudes para o trabalhador e empresa e virtudes do ponto de vista fiscal. É mais inteligente colocarmos recursos públicos para mantermos o emprego do que para financiarmos o desemprego. E é um exemplo que está no quadro. Quando nós simulamos uma renda de 2.500 reais, 50 mil trabalhadores, estamos decompondo ali. O salário reduzido, a complementação, o salário do programa que será recebido por esse trabalhador de 2.125, o número de trabalhadores, o gasto do governo, 112 milhões de reais. Mas as receitas que a manutenção do emprego garantem previdenciários, e aqui não estão as contribuições do fundo de garantia, do imposto de renda e outras contribuições. Portanto, nós só estamos falando da contribuição previdenciária de 181 milhões, o que dá um ganho fiscal líquido de 68 milhões, quase 69 milhões para o governo. Quando nós comparamos um despêndio de 291 milhões, caso esses trabalhadores fossem demitidos, nós enxergamos claramente os ganhos positivos, inclusive do ponto de vista fiscal, e isto traduz o investimento adequado e a inteligência de um programa dessa natureza. Portanto, e para encerrar, a última lâmina, faz favor, é um programa ganha-ganha, é um programa positivo, orientado claramente para a manutenção do emprego num período de crise que queremos temporário. Esse é o sentido do programa. Ganha o trabalhador que mantém o seu emprego e preserve seus direitos, ganha a empresa que preserva ou pode preservar os trabalhadores qualificados, permitir um ajuste, reduzir o seu custo de trabalho temporário e criar condições, porque mantém os seus trabalhadores, de rapidamente retornar à sua atividade produtiva. Portanto, não há uma desorganização da produção empresarial ou da atividade empresarial. E, por fim, o governo, na medida em que ficam mantidas estas receitas importantes para o governo. Por conta desse arranjo, nós estamos muito felizes de termos permitido e respondido a uma orientação da presidenta Dilma Rousseff. Produzimos este programa num ambiente de muito diálogo com os sindicatos, com as centrais sindicais, com a representação empresarial e penso que hoje comemoramos um esforço importante. O presidente Dilma Rousseff tem orientado a todos nós no sentido de buscarmos as alternativas à manutenção do emprego, na medida em que vivemos uma situação de dificuldades transitórias e todas essas medidas representam toda uma confiança num período curto para que nós possamos recuperar o dinamismo econômico, preservando empregos e reduzindo ao máximo os efeitos dessa situação aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Portanto, eu queria agradecer, passar a palavra para os ministros, para os sindicatos. Sindicatos, por favor, e depois... Bom, boa noite a todos. Ministro, quero cumprimentá-lo mais uma vez. O programa é bem-vindo, vem em boa hora. É necessário dizer que, quando reivindicamos o programa, isso foi em 2012, portanto, pleno emprego, e a visão nossa era criar um programa que, olhando no futuro em algum episódio de crise, pudéssemos utilizá-lo como mais um mecanismo na legislação trabalhista que nos dêem condições de vencer momentos de dificuldade que, especialmente com a globalização e o disputo de mercados tão forte no mundo, a indústria, que é um setor muito sensível, vem vivendo aquele regime de stop and go. Então, a gente trabalhou fortemente já no passado, antevendo o possível cenário como nós estamos vivendo em 2015. É um modelo muito mais inteligente, porque ele dá mais qualidade ao custeio da máquina pública, porque ele está gastando... O governo custeia o trabalhador empregado e não ele já desempregado. Portanto, como o ministro disse, há um gasto com muito mais qualidade e tem um retorno econômico muito mais importante para o país e para os trabalhadores. Segundo, que também incentiva a negociação coletiva, incentiva o diálogo e entendimento em períodos difíceis como esse que nós estamos vivendo. Então, incentiva o diálogo, incentiva a negociação. As bases colocadas aqui é a base mínima do programa, mas me dá condições de fazer negociações, como, por exemplo, na Mercedes-Benz, que a redução de jornada seria de 20% apresentada aos trabalhadores e a redução do salário em 10%. Então, a empresa já garantia 10% dela. Então, nesse caso, a conta do governo não é em cima dos 20%, é em cima dos 10%, já que a empresa custeia 10%. E, no caso desse trabalhador da Mercedes-Benz, por exemplo, com o PPE valendo, ele ficaria com 95% da sua renda. Então, isso ajuda, inclusive, em momentos como esse, preservar tanto emprego, dar mais qualidade do gasto público e preservar renda. Então, isso dá um caminho, uma válvula de escape para que a crise que atingiu e chegou em um setor, que as condições de preservar emprego e preservar renda, que isso, por si próprio, permita condições de retomada e de sair da crise o quanto antes. Então, eu acho que o programa, ele cumpre o papel, ainda mais sendo anunciado no olho do furacão, como está sendo anunciado, vai ser muito importante para nós que eu tenha segurança que vários setores da nossa economia, na indústria mesmo, o programa deverá ser utilizado muito rapidamente. É um programa que vem em boa hora, é um programa que os trabalhadores reivindicavam e acho que o governo, com isso, ele dá um sinal forte para a sua base social, que está dialogando, discutindo e implementando uma boa novidade aos trabalhadores no Brasil. Sérgio Luiz Leite, primeiro secretário-geral da Força Sindical. Bom, primeiro, nós cumprimentamos aqui, quero cumprimentar os ministros aqui do governo, e dizer que a Força Sindical tem se mostrado e muito preocupada com o aumento do desemprego, sobretudo na indústria. Isso tem sido a realidade do dia a dia dos sindicatos filiados à central, com várias negociações para tentar evitar demissões na base, tanto com férias coletivas, lay-off, suspensão temporária de contrato de trabalho, enfim, vários. Os mecanismos legais postos a central tem utilizado para evitar demissão e, mesmo assim, nós sabemos a quantidade de trabalhadores demitidos que nós temos na indústria. Então, o programa, ele vem em boa hora, logicamente que nós vamos agora verificar todos os detalhes do programa, verificar todo o processo de negociação, mas quero valorizar aqui uma questão muito importante. Quando nós, em 2012, nós fizemos parte dessa delegação, conhecendo o programa na Alemanha, sai do conceito efetivamente de seguro desemprego para um recurso público para tentar assegurar o emprego, para seguro emprego e não seguro desemprego. Acho que é uma mudança conceitual importante, que, logicamente, nesses próximos 12 meses, nós vamos ter a chance de verificar o funcionamento disso na prática, na base. E o segundo ponto é a valorização do processo de negociação coletiva e acompanhamento da aplicação do acordo coletivo por uma comissão formada por trabalhadores, setor empresarial acompanhada pelo governo. Isso é extremamente importante. E quero dizer, dos números aqui colocados pelo governo, que a negociação coletiva, ela pode avançar mais nesse sentido, como bem disse o Rafael. Ela pode avançar mais nessa diferenciação entre porcentagem de redução de jornada de trabalho e porcentagem de redução salarial, como já existem várias propostas e vários acordos na atualidade, sem existir esse programa nesse sentido. Então, acreditamos que é mais um instrumento que nós temos para evitar e buscar combater esse aumento de desemprego, sobretudo na indústria. Mas ele é claramente um programa que está à disposição de toda a sociedade. Não é só para a indústria A ou B ou para o negativo, não ter no comércio, quer dizer, está posto para toda a sociedade. Lógico que a indústria tem uma certa urgência na utilização desse programa. Muito obrigado. Por favor. Boa noite a todos e a todas. Bom, em primeiro lugar, eu considero uma medida de extrema relevância tomada pela presidenta Dilma Rousseff, pelos seus ministros. Como já foi dito, o programa de produção de emprego, na minha visão, é o programa do seguro-emprego. É fundamental essa questão. que a economia não é dirigida a um segmento específico, ela é destinada à superação de crises, e na economia nós sabemos que crises vão ou vêm, atingem setores dos mais variados de maneira diferente. Então, é, na verdade, na nossa visão, um instrumento fundamental de ultrapassagem de qualquer crise que possa vir ainda. O ponto mais importante que eu vejo nesse programa é que hoje, no nosso segmento, nós temos uma queda de demanda, todos vocês sabem. Essa queda de demanda é, basicamente, fruto do baixo nível de confiança do consumidor brasileiro. E o que e qual é o principal fator de redução desse nível de confiança do consumidor brasileiro? É o medo de perder o emprego. Então, esse instrumento, ele está sendo colocado, na minha visão, no momento adequado, na medida adequada, para que possamos, junto com outros programas já lançados pelo governo federal, caminharmos para uma normalidade da economia brasileira. Então, a nossa visão é de que ele é fundamental, não apenas pelo que meus colegas aqui já colocaram. Veja como a relação amadurece. Já estou chamando sindicalistas e meus colegas aqui. Mas é assim mesmo, é o amadurecimento da relação, é a parceria colocada, e nós estamos dispostos, como indústria, a aprofundar cada vez mais essa relação. Muito obrigado, presidente Moanda. Fávia, por favor, Abiquim, que está conosco também. Depois nós vamos abrir as perguntas. Pode ser? Boa tarde. Como a Associação Brasileira da Indústria Química também reforça o discurso do Moã, que a indústria apoia qualquer iniciativa do governo que incentive a preservar a mão de obra qualificada. No setor químico, a gente tem como alguns dos fatores principais para garantir uma indústria química forte, a mão de obra qualificada, tecnologia e inovação, logística e infraestrutura. Então, também aproveito para parabenizar o governo pela nova política em infraestrutura e logística recentemente lançada. E também energia e matéria-prima competitiva. Então, todas as iniciativas do governo que proporcionem uma maior competitividade para o setor, considerando esses fatores que são essenciais para a indústria química, a gente apoia. O setor químico é um dos maiores propulsores da economia. Se você torna o setor químico competitivo, diversos outros setores acabam também sendo mais competitivos, que a gente fornece matéria-prima para diversos outros setores. Então, para a gente, a gente tem perdido muita competitividade. A gente está com déficit na balança comercial de 31,2 bilhões. E a gente tem operado, muitas plantas nossas têm operado abaixo da capacidade, algumas plantas têm fechado e o setor químico emprega mão de obra altamente qualificada. Então, a partir do momento que a gente fecha uma planta e a gente começa a importar o produto, a gente acaba exportando essa mão de obra. Então, para a gente é muito importante que garanta mesmo que a gente consiga preservar esse investimento em mão de obra e garantir o emprego já garantido para o setor. Muito obrigado. Nós vamos agora abrir as perguntas. Por favor, ajude a gente, tá? Boa noite. Felipe Malta, do SBT. Ministro, para começar, vocês atenderam, então, foi um pedido das centrais sindicais e dos empresários, né, que vieram ao governo fazer essa solicitação, se não me engano, em 2012. Mas eu não entendi. Não está funcionando o microfone para ele? É que eu não entendi. Não está ouvindo? Agora sim? Agora estava esquisito. Mais uma vez, então, boa noite. Felipe Malta, do SBT. Foram as centrais sindicais e os empresários que pediram que o governo tomasse essa medida, isso desde 2012? Por que só agora? Segundo, quanto vai custar? Você já tem um número de, se isso vai comprometer o ajuste fiscal? Mais uma, e uma outra. Setores automobilísticos, quais outros o senhor já prevê que podem ingressar no PPE, além do setor automobilístico? Obrigado. O programa é aberto a todos os setores da economia. Eu vou pedir para o meu colega Nelson Barbosa responder, mas o programa é para todos os setores. Esse é um programa que já vem sendo discutido entre governo, empresários e trabalhadores desde 2012. Ele foi objeto até de uma visita oficial, parte do governo brasileiro, representante de empresas e trabalhadores à Alemanha, para estudar o sistema alemão, que é muito parecido com esse. E ele vem sendo desenvolvido. Ele está sendo adotado agora porque ele é um sistema de proteção ao emprego em momentos de dificuldades e de grandes flutuações econômicas. Nos anos anteriores, 2012, 2013, 2014, você teve, na verdade, uma redução do desemprego. Então, esse tipo de programa não era necessário naquele momento. Agora que a economia está passando por uma fase de reequilíbrio, está havendo uma redução temporária no nível de atividade, nós estamos adotando esse programa que já foi bastante estudado, e diga-se de passagem, é adotado em várias economias desenvolvidas no mundo, para proteger o emprego, para proteger o emprego, para proteger o vínculo empregatício. Nós esperamos que esse programa atenda a vários setores, que estão fazendo um ajuste temporário no seu nível de atividade, mas confiam na recuperação da economia brasileira, e para atravessar essa fase maior de dificuldade, você pode, então, manter os trabalhadores ainda com o seu vínculo empregativo, com uma redução de jornada menor. Principalmente setores da indústria. Principalmente setores da indústria metal-mecânica, não é só o setor automotivo, também a indústria química é um setor que pode se beneficiar bastante disso. Setores que utilizam bastante aquela modalidade de seguro-desemprego, que existia, que é o chamado lay-off, são setores que podem também utilizar essa modalidade. Só que essa modalidade do programa de proteção do emprego é melhor do que o lay-off, porque ela preserva o vínculo empregatício, a empresa pode manter o contrato de trabalho com o seu trabalhador, com a sua trabalhadora, aquele trabalhador e trabalhadora no qual a empresa investiu, capacitou, e no momento de dificuldade você tem uma flexibilidade para adaptar isso ao volume de negócios e depois retomar o volume normal, o contrato normal de trabalho mais à frente. Nós esperamos que isso possa atingir principalmente os trabalhadores nesses setores e trabalhadores sindicalizados, que uma das condições para realizar, para aderir o PPE, ao programa de proteção do emprego, é um acordo coletivo entre a empresa e o sindicato. Esse programa, na verdade, ajuda o reequilíbrio fiscal, como foi colocado aqui, se nós considerarmos o quanto seria gasto se esses trabalhadores eventualmente fossem demitidos, quanto que isso custaria, não só em pagamento do seguro-desemprego, mas quanto esses trabalhadores e trabalhadoras deixariam de pagar para o INSS, para o FGTS, para o imposto de renda, na verdade, esse programa aumenta a receita. Então, esse programa, na verdade, ele contribui também para o equilíbrio fiscal em custo. Ele tem um custo fiscal menor do que a alternativa. Rinaldo, da TV Bandeirantes. Boa noite. Ministro, gostaria de saber se vocês já fizeram o levantamento, se vocês têm aí uma expectativa de quantas empresas devem aderir e quantos trabalhadores poderão chegar a ser beneficiados. Nós estamos... Não há uma expectativa mensurada agora. Nossa referência é o lay-off. O lay-off é uma modalidade, conforme o ministro do Planejamento já fez referência, é uma modalidade para esses setores. E até então, esse lay-off, esse ano, está... Nós estamos trabalhando com 20 mil trabalhadores. Esperamos mais. O lay-off. Lay-off. Esperamos mais. Nós queremos, com esse programa, estimular a manutenção de emprego. Nós vamos, no prazo de 15 dias do comitê, definir os indicadores. E nós estamos preparados para, obviamente, atender um volume importante de empresas. A toda a condição operacional já desenhada. Portanto, nossa expectativa é operar esse programa rapidamente. Aqui, João Vila Verde, Estado de São Paulo, Estadão. São duas perguntinhas. A primeira, o presidente Danfávia Moan deixou claro que é para esse momento de crise que está se atravessando e que confia, como o senhor ministro Rosseto também disse, confia na melhora da economia para deixar esse programa para trás. O que o governo sinaliza de que a economia vai mesmo melhorar e não continuar do jeito que ela passou os últimos seis meses, com uma piora do PIB, com a inflação alta e tudo mais? E a segunda, desculpa, e a segunda, o governo vai ter uma reunião agora do Conselho Político, é sobre isso. Qual que é o grande assunto, neste momento, de ajuste fiscal ainda no Congresso? Você tem o TCU e o julgamento das contas do governo? O que exatamente a gente pode esperar? Obrigado. João, a recuperação da economia, ela vem após as medidas de reequilíbrio. Para você recuperar o crescimento em bases sustentáveis, é necessário fazer alguns ajustes, algumas correções, e a economia brasileira tem um histórico já bastante longo de se recuperar após esse tipo de fase. Houve várias mudanças na economia nos últimos 12 a seis meses, e essas mudanças têm um impacto restritivo, temporariamente, mas elas criam também oportunidades de novos negócios, novos investimentos. Essas mudanças de preços, ajustes na economia, abrem novas oportunidades de investimento, tornam lucrativos os nossos negócios, novos ramos de produção. A gente já está vendo isso, por exemplo, no setor exportador. Várias exportações já estão recobrando a competitividade, nossas exportações já estão se recuperando. Nós registramos já um volume elevado de superávit comercial no mês passado. Então, esses são os indicadores de recuperação. Ainda são indicadores muito localizados, mas nós estamos trabalhando para que isso ocorra o mais rapidamente possível, tanto através de medidas como essa, que preserva a produtividade. Eu queria enfatizar que esse tipo de medida, ela também é uma medida de preservar a produtividade. Isso permite que uma empresa que, eventualmente, esteja enfrentando um volume menor de vendas temporariamente, possa manter aquele trabalhador, aquela trabalhadora, no qual a empresa investiu. pode manter aquele vínculo empregatício para atravessar alguns meses de maior dificuldade e depois retomar as atividades. Então, essa medida, onde ela é adotada, ela aumenta a produtividade e contribui para a recuperação mais rápida da economia. Sobre o Conselho Político... Bom, nós estamos nesta reunião, vamos informar aos líderes desse programa e vamos informar também aquilo que nós estamos absolutamente seguros da qualidade e da legalidade dos atos de governo que estão sendo analisados pelo Tribunal de Contas da União. E isso será informado a esses líderes. Por favor, Mano. Bom, eu queria colocar o esforço do setor nessa confiança que nós temos na melhoria. Nós estamos trabalhando muito intensamente junto a vários programas lançados pelo governo federal, tanto o PIL, que é o Programa de Logística, o Plano Nacional de Exportação. Por exemplo, eu posso dizer que, nesse primeiro semestre, o setor automotivo exportou 16,9% a mais do que no primeiro semestre do ano passado. Esse já é um indicador bastante presente. Nós estamos trabalhando fortemente na exportação. Eu tive a oportunidade de citar para a presidente que, por exemplo, a renovação do acordo com o México, nós já expandimos, nesse semestre, 70% as nossas exportações destinadas ao México. Então, a exportação é um fator extremamente relevante para a produção. Estamos trabalhando bastante. E falta a questão do mercado interno. Mas a nossa previsão do mercado interno de encerramento desse ano já indica uma estabilidade em relação ao primeiro semestre desse ano e até uma melhoria em determinados segmentos. O que nos permite dizer que o Programa de Proteção ao Emprego, melhorando o nível de confiança do nosso consumidor brasileiro, tende a trazer uma melhora ainda maior do que nós já projetamos para o segundo semestre. Muito rapidamente, só para retomar isso, as iniciativas do governo foram muito importantes no último mês. O Plano Safra, record, são 20% de aumento do volume de crédito disponível para a agricultura. Isso é um esforço muito importante. O Programa de Exportações e o Programa de Listações de Infraestrutura, que já fez referência, são movimentos muito fortes na direção de uma retomada de crescimento. E programas como esse fazem parte também desta agenda. Preservar o emprego significa preservar um ciclo positivo da nossa economia. Como adiante. Ajuda ali, faça favor. Oi, acho que agora está. Sofia Fernandes, da Folha de São Paulo. O trabalhador vai ser obrigado a aceitar a adesão ao programa e as empresas têm a opção de lay-off mesmo com o programa? Todos, desculpa, desculpa, desculpa. Só mais outra questão. Eu queria saber o custo estimado também do programa. Entendi que, de alguma forma, vai evitar gastos, vai até ajudar com o ajuste fiscal, mas tem uma estimativa de custo de quanto? Todos os programas estão mantidos. Este é mais um programa por uma condição muito específica. O PPE mantém o emprego, diferente de programas como o lay-off, que suspendem o contrato de trabalho. Então, o caráter inovador e positivo deste programa é a manutenção do vínculo de emprego. E o governo mantém todos os outros programas adequados às realidades empresariais e às realidades setoriais. Todos eles. O processo de definição da adesão dos trabalhadores e da empresa passa por um processo de assembleia dos trabalhadores, de acordo específico organizado pelo sindicato, para a adesão definida majoritariamente pelos trabalhadores. Quer falar, senhor? Só reforçar, é que eu esqueci que o Roseto era dirigente sindical, então conhece perfeitamente o processo decisório dentro de uma assembleia, mas é processo de abertura de negociação, negociação com o setor empresarial, ele pode ser geral, pode ser setorial dentro de uma empresa, e aprovação ou não dos trabalhadores em assembleia. Então, a última palavra sempre será dos trabalhadores em assembleia. Mas dentro de uma empresa, se uma empresa aderir, um trabalhador pode aderir ao programa e outro não? Individualmente não. A discussão é coletiva, acordo coletivo. Por favor. Eu vou acrescentar mais um detalhe, é que a consolidação da lei do trabalho já permite, em caso de força maior, a redução da jornada de trabalho com redução de até 25% do vencimento. Mas essa prática, mesmo que seja consolidada, ela não funciona. Quando há algum problema de crise, como é o caso que está acontecendo, a primeira medida do empresário é demissão. Nesse caso específico, nós estamos tentando, ou seja, o governo está tentando com essa medida, evitar que limita, mesmo havendo uma pequena redução no vencimento do empregado. Então, esse ponto, para nós, é muito positivo. E nos dá condições de defender também o programa. Por outro lado, eu diria que trata de um programa experimental. É um programa que tem prazo mínimo e tem prazo máximo. Quer dizer, se dentro desse prazo não acontecer exatamente conforme está se prevendo, aí as entidades sindicais vão ter o livre arbítrio para não reformar ou não repetir esse programa. Não apoia mais. Então, para nós, essa possibilidade, viu, que uma coisa está na lei e não ser cumprida. A outra é uma lei nova que os empresários estão prometendo cumprir. Até porque o êxito de um programa dessa ordem, ele vai depender muito mais dos empresários do que dos trabalhadores. O outro detalhe que nós podemos acrescentar é que vamos ter, na verdade, dificuldade com milhares de empresas de pequeno e médio porte. Porque nas empresas grandes, as empresas automobilísticas, as mineradoras, as siderúrgicas, tem um conglomerado maior, elas vão ter muito mais facilidade de pôr em prática esse projeto. Então, eu insisto em dizer, como é uma fase experimental, eu diria até, não temos direito de simplesmente rechaçar, não quero mexer em nada. Então, nós sabemos que existem crises várias vezes, e aí, para não demitir, vamos tentar segurar o emprego mesmo, com uma pequena redução no vencimento de cada empregado. Mas isso será feito de comum acordo com a entidade sindical. Ela não está obrigada a fazer esse tipo de acordo. Vai depender muito também da nossa visão, da nossa participação sobre esse programa, que está sendo lançado agora. Obrigado, presidente. Por favor, ministro Manuel. Boa noite a todas e boa noite a todos. O PPE, ele já vem sendo discutido há alguns anos, e já vem sendo colocado em prática por muitos países, por indicação da Organização Internacional do Trabalho, como uma ferramenta capaz de preservar o emprego, e proteger temporariamente esse emprego, até que a empresa possa se recuperar economicamente. E, portanto, é mais uma ação ativa, mais um programa ativo do governo. Como temos outros aí, vamos lançar o programa de qualificação profissional para o MEI, e vamos também apresentar, estamos construindo mais um programa que é com relação ao aprendiz, que pretendemos, no decorrer desse ano, incluir um milhão e meio de aprendizes, ampliando enormemente. O ano passado foram 600 mil aprendizes. Nós vamos, para esse ano, ampliar para um milhão e meio de aprendizes. E nós temos aí as políticas de investimento, que certamente vão recuperar a capacidade do país nesse campo, e, consequentemente, gerando novos postos de trabalho. Só o Fundo de Garantia, por termos de serviço, vai colocar no mercado, esse ano, 130 bilhões de reais, batendo um recorde de investimentos, sendo destes, 76 bilhões para a construção da casa própria para a população de baixa renda, 9 bilhões de prêmios para aqueles que adquirem a casa, para bater o custo dessa aquisição, mais 10 bilhões de uma faixa nova que foi criada, que é o procotista para aqueles trabalhadores que são contribuintes do Fundo de Garantia e Serviço, mas em decorrência das políticas públicas de valorização do salário mínimo, nós temos hoje trabalhadores que têm uma renda familiar de 7, 8 ou 10 mil e que já podem, e o financiamento até 190 mil, que era a faixa 1 e 2, no Minha Casa Minha Vida, eles querem, e o setor é empresarial, as construtores estão pedindo, e nós atendemos, são 10 bilhões que vão ser tomados por cotistas para a aquisição da casa própria, mais o Fundo de Investimentos, mais 30 bilhões, mais 12 bilhões para saneamento básico e mais 11 bilhões para mobilidade urbana. Então, em vários setores, haverão certamente altos investimentos que vão restabelecer a dinâmica da nossa economia e geração de emprego. Mas a presidenta baixou, paralelamente ao envio ao Congresso da medida provisória, um decreto que regulamenta como deve acontecer o processo de concessão desse benefício. Ela instituiu um comitê de proteção ao emprego, programa de proteção ao emprego, que vai ser constituído pelos ministérios da Fazenda, Ministério do Planejamento, Memdic, Secretaria-Geral da Presidência e será o Ministério do Trabalho coordenador dessa comissão, que amanhã mesmo deve se reunir com o objetivo de começar a sua regulamentação. O decreto presidencial estipula 15 dias de prazo e nós queremos cumpri-lo, a fim de que as pessoas possam, empresas possam, dentro de um prazo curto, se habilitarem. A habilitação, ela precede o acordo coletivo entre trabalhadores e empregadores. Então, isso também tem como objetivo estimular a negociação social, o diálogo social, para que nós possamos cada vez mais encontrar soluções coletivas nesse sentido. Então, nós estamos lá. A Secretaria Executiva será exercida pela Secretaria de Políticas Públicas do Ministério do Trabalho e Emprego e esse conjunto de ministérios vão estar preparados para receber as solicitações, estudarem, fazer análise destes processos e decidir pela concessão ou não da abertura desse programa. Então, é dizer a todos que nós estamos aí preocupados, claro, com esse momento de dificuldade, mas também convictos de que nós vamos, através desse e de outros programas ativos, buscar alcançar os trabalhadores brasileiros que tiveram nesses últimos 12 anos um avanço expressivo e que precisamos não só mantê-los, como ampliados. Muito obrigado. Por favor, mais uma pergunta. Ministros, boa noite. Cristina Lemos, da TV Record. Eu gostaria de encaminhar, primeiramente, a pergunta ao ministro Nelson Barbosa. Ministro, o governo vive um momento muito grave e depende de apoio político, inclusive para vencer a crise que abala a presidente Dilma. O vice-presidente Michel Temer se queixa de dificuldades na confirmação dos compromissos que ele firmou para obter esse apoio junto ao Congresso. E também afirma que a presidente Dilma teria pedido agilidade e até a elaboração de um cronograma para a liberação de verbas de emendas parlamentares. Mas eu pergunto ao senhor se o senhor confirma, se esse cronograma está sendo elaborado e se o senhor confirma que os compromissos assumidos pelo vice-presidente Michel Temer serão atendidos, quantos serão atendidos? Ao ministro Miguel Rosseto, o senhor que tem um trânsito importante com os movimentos sociais, eu gostaria de saber se o senhor acha que é importante que os movimentos sociais, que são base da presidente Dilma, se manifestem nesse momento em que ela sofre pressões e questionamentos em função da legalidade do seu governo e, principalmente, quanto a essa pressão a favor do Impílio. Vou comentar só sobre a questão das emendas, porque a articulação política não tem informações além do que você tem. Na questão das emendas, esse ano há uma previsão de pagamento pelo orçamento impositivo de cerca de R$ 5 bilhões em emendas. E há um processo, há um cronograma para o pagamento dessas emendas. Os parlamentares indicam quais são os projetos, quais são os gastos onde eles querem alocar o seu recurso. Isso, então, é encaminhado, analisado. Isso já começou, isso está sendo feito. E há também um entendimento para... Estamos em conversas para saber como encaminhar as emendas feitas por novos parlamentares. Parlamentares que ainda não foram eleitos pela primeira vez. Então, tudo isso está seguindo um cronograma e, esse ano, nós vamos pagar pelo menos os R$ 5 bilhões de emendas do orçamento impositivo, como manda a Constituição, como manda a lei. Agora, isso é um processo que segue alguns passos necessários de identificação por parte dos parlamentares quais são as emendas e depois encaminhamento para os ministérios e pagamento por parte dos ministérios. O governo está empenhado nisso, especificamente também a equipe econômica. Faz parte da boa execução do orçamento, garantir a execução das emendas impositivas. Os movimentos sociais têm mantido uma posição autônoma, independente, mas têm corretamente sustentado e defendido a democracia e a legalidade do nosso país. Isso é muito importante. Todas as forças democráticas, todas as organizações da sociedade têm expressado essa sua defesa intransigente à Constituição, à democracia e à legalidade. Isso mostra um vigor da sociedade brasileira, um dinamismo forte da sociedade brasileira que reconhece a extraordinária conquista democrática conquistada com muita luta pelo povo brasileiro. Isso me parece extremamente positivo. Isto não se confunde com o apoio ao governo. Isto se associa à defesa da democracia e da legalidade, especialmente em um momento em que, infelizmente, setores da sociedade brasileira, minoritários, mas insistem numa ideia da ilegalidade constitucional. Falo em impeachment, falo em golpe, o que é absolutamente inaceitável para a consciência democrática do nosso país. E, nesse sentido, não só os movimentos sociais, mas o conjunto da sociedade democrática brasileira reage e reage com força, com perplexidade, com indignação, mas reage com força a essas vozes reacionárias, retrógradas e obscurantistas. Portanto, eu acho, sim, absolutamente correto essas manifestações, não só dos movimentos sociais, mas do conjunto da sociedade brasileira, da consciência democrática brasileira. Eu queria agradecer a todos vocês, todos nós estamos à disposição de vocês. Tem, tem. Manuel Dias pode depois. Eu vou ter que encerrar, infelizmente, por conta da agenda de vocês e da minha, todos os ministros, todas as lideranças aqui estão à disposição de todos vocês. Muito obrigado, tá, gente? Você acompanhou ao vivo de Brasília a entrevista coletiva sobre a medida provisória que institui o Programa de Proteção ao Emprego. O programa é fruto de negociação das centrais sindicais, indústrias e governo. A iniciativa é similar à que existe na Alemanha e que prevê que em tempos de crise os funcionários tenham redução na jornada de trabalho com redução proporcional do salário, evitando que sejam desligados da empresa. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.